Meu nome é Nádia Rafaela, eu sou doutoranda do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, o IGOT. Então, dando continuidade aqui ao Congresso de Riscos, eu vou apresentar uma pequena parte da minha tese e os dados, quero enfatizar, que ainda são dados preliminares. Bom, a minha tese, ela vai abordar a resiliência ecológica. E para esse artigo, eu separei uma parte que é o desmatamento da Amazônia, a resiliência ambiental e as paisagens transformadas. O principal objetivo desse artigo é identificar o projeto, o processo de regeneração da paisagem desflorestada. Então, eu quero perceber a resiliência ambiental a partir da floresta. Como é que funciona? Como que uma floresta vai ser desmatada e como que vai ocorrer esse processo de restauração? Então, é isso que eu quero compreender ao longo da minha pesquisa. Bom, por que isso é importante? A Amazônia, ela é a maior reserva ecológica do mundo. E esse bioma, ele está em nove países. Fianzide argumenta que a Amazônia, ela é importante para o ciclo do carbono e o ciclo da água. E o território brasileiro, que vai ser o foco nesse artigo, ele tem aproximadamente 60% do seu território formado pela floresta amazônica. Então, ele tem uma parte significativa da Amazônia. Por isso que vai ser ali analisado alguns pontos nesse ambiente. A resiliência ecológica, o que seria isso? Bom, o nome resiliência, ele foi readaptado para a questão ambiental. No início, estudava-se resiliência para a psicologia, para a sociologia, mas para a questão ambiental foi estudada a partir de 1973 com o Roling. Roling, ele que trouxe o termo resiliência para a ecologia. Quando ele estudou o ambiente, ainda não tinha esse nome resiliência ecológica. Mas, hoje, já com os estudos, interpretou-se como que se essa fosse a denominada resiliência ecológica. Devondi argumenta que hoje tem uma pluralidade de significados sobre resiliência ecológica. Mas nós queremos enfatizar aqui que a resiliência, no caso desse artigo, é compreender se a floresta vai retornar a ser como era ou se não vai ser possível retornar. E se retornar, como que vai ser esse retorno? Qual é o tempo desse retorno? Esse é o desafio. Para a Amazônia, Diego se relata que a floresta não é homogênea. A floresta amazônica, ela é super diferenciada. Há muitas paisagens amazônicas. A paisagem de campos, de campinaranas, a paisagem com serras. E a paisagem típica que é mostrada, que é a paisagem de floresta fechada, a umbrófila densa. Mas a Amazônia não é só isso. A Amazônia, ela é terra de vás, é terra firme. E então, por isso, tem que haver uma explicação para essa pluralidade de paisagens em um mesmo bioma. E até hoje, não há nenhum critério definido entre os cientistas. Há muitas divergências ainda sobre por que essas pluralidades de paisagens na Amazônia. E, para mim, no caso, na tese, eu vou estar querendo entender se um dos fatores é a resiliência ecológica dessas muitas paisagens. Diego se relata que, por exemplo, uma evidência de que a Amazônia é diferenciada é que aqui na floresta, na floresta amazônica, nós tivemos os nossos antepassados, que eles não deixaram nada escrito, mas mesmo antes de Cabral chegar aqui no Brasil, havia as cerâmicas. No meio da floresta havia as palmeiras, como o açaí, que é um fruto típico da região. E essas palmeiras foram plantadas. Então, isso quer dizer que o ser humano veio modificando a floresta ao longo do tempo. Então, hoje, a floresta não é totalmente intocada. Na verdade, alguns escritores acreditam que isso é um mito, que a floresta é original. A floresta já é fruto de muitas intervenções. Então, o desafio é entender e compreender o processo dessas intervenções. O INPE demonstra que a Amazônia, desde 1988, quando foi possível observar por imagem de satélites, que a Amazônia vinha sofrendo muito desmatamento. Observa-se no gráfico que, em 1995, foi um dos maiores picos de desmatamento. Depois, em 2004, tivemos outro pico. E, a partir de agora, começou a se estabilizar, tendo uma pequena subida em 2019. Então, é preciso compreender que a Amazônia está sendo, toda hora, alvo de intervenções ou preservação. Então, é necessário compreender como vai ficar a paisagem. Aqui, nesse mapa, nós temos, em amarelo, desmatamento acumulado de 1988 a 2007. Observa-se que é praticamente todo o mapa. E, em vermelho, nós temos o desmatamento acumulado de 2008 até 2018. Então, observa-se que houve uma redução. Então, o que aconteceu com a área que foi desmatada até 2007? O que aconteceu com essa área? Porque não houve mais o número de desmatamento que havia em antiguidade, antigamente. Eu não estou querendo dizer que não há mais desmatamento. Eu estou dizendo que ele reduziu. Então, o que aconteceu com essas áreas reduzidas? O INPE, ele disponibiliza imagens de satélites. E eu aqui estou trazendo a Landsat de 1988. E o INPE tem polígonos de todos os desmatamentos autuados ao longo do tempo. E aqui, nós temos o desmatamento de 1988 e 2020. Cada uma dessas imagens de landsat vão ser analisadas e também contabilizadas o desmatamento. Aqui, nós temos em vermelho, na imagem, todo o desmatamento acumulado até 2007. E aqui, todo o desmatamento acumulado até 2018. Então, observa-se que houve a redução. Então, o desafio é compreender o que aconteceu após essa redução. O INPE, ele disponibilizou um mosaico de imagens de 2004, 2010 e 2014, do desmatamento. Então, nós temos uma demonstração ali. E ele contabilizou as áreas que foram restauradas. O ponto de análise é esse na quadrícula aqui da imagens de satélites para esse artigo. Lembrando que vai ser abordado no projeto maior, o geral. E aqui foi observada uma análise temporal. E nessa análise temporal, foi possível observar que houve, de um ano, posterior, uma redução da área sem sol exposto. Ou seja, houve a recobertura vegetal. E aí, nós vamos pesquisar e entender como foi esse reflorestamento que houve aqui nesse ambiente. Ou seja, se isso foi processo da resiliência. Os resultados preliminares para este artigo demonstram que foi notificado redução do desflorestamento em alguns pontos ao longo dos anos. Demonstra que algumas áreas, elas que estavam com o solo exposto, teve o seu solo ali com a vegetação retomada. Se não houve um local, se não houve intervenção no local. E aí ficam algumas perguntas. O que ocorre após a reconstrução florestal? É possível retornar ao estágio original? Qual o limite da resiliência ecológica para o sistema ambiental? Quais as consequências futuras? A resiliência ecológica explicaria as paisagens diferenciadas na Amazônia? Tal como as Campinaranas. As Campinaranas é a principal paisagem a ser pesquisada e tentar compreender se faz parte da resiliência ecológica. Obrigada pela atenção de todos e espero que tenham... Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem!